Por isso Deus me envia, me envia, me lavar, me soltar, me soltar, me acharás para você, me envia, me envia, me mas te olhando eu ver esse amor, por isso Deus me envia, me envia, me envia. Te amo, mas viva Viva esse amor Nada pra vida Nada pra vida Eu quero esquecer Mas se ver com você Coração dispara Por isso não quero Tô bem, vem de olhar Pelo amor de um ar Por isso não quero Não posso lutar Eu te livre e te amar Mas eu te amo Eu te amo, mas eu quero Não posso lutar de mim Nem te ouvir e nem te olhar Por isso não quero Não tenho medo, eu tenho medo Não tenho medo de voltar Se eu não sei, o coração me espalha Se eu não quero te ouvir, me ajudar Eu não vou te amar, não me santo Eu não gosto de voltar em vez de me chamar Mas eu te amo, eu te amo Se eu não vai te dar, fugir desse amor Não dá pra ficar na cara Eu quero esquecer, mas eu tenho medo de você O coração me espalha Por isso não quero te ouvir, me ajudar Meio amor, eu não vou te amar Eu não posso mudar, eu tenho medo de amar Mas eu te amo Eu não posso mudar, eu tenho medo de amar Eu não posso mudar, eu tenho medo de amar